Música 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 Hoje a roxão tá chegando Ai ai se preparando Fala protão do mundo Porque eu meia não se atrasar Sou de vixinha Tá um pouco gira Teu certeza que hoje é E aqui é de ninguém O mundo gira, dois coisas a ver Sobre o som de carro, ó Eu não vou passar a ver Eu não já vou ver Vai já vir a descer, eu já vou ver Vai já vir a descer, vai descer, vai descer Vai já vir a descer, vai descer Vai já vir a descer, eu já vou ver Vai já vir a descer, eu já vou ver Vai nascer, vai nascer, vai nascer Vai nascer, vai nascer Nunca nasceu Vai ter sorte de cair